Fala galera do canal FuteRápido, me chamo Julien e o vídeo de hoje é sobre o Vinicius Júnior. Então, não é de hoje que o Vinicius vem calando a boca de muita gente, tanto da imprensa esportiva brasileira, quanto da imprensa esportiva espanhola. No início, o Vinicius Júnior foi tratado como uma grande enganação e hoje se mostrou um excelente jogador, top 10 do mundo. As mesmas pessoas que criticavam o jogador, hoje são obrigadas a falar que estavam completamente erradas, como é o caso do meio de comunicação EsporteTV, que durante um programa com o Rizek, criou o apelido de Neguebinha. Veja. Neguebinha 2017, deu um balão lá que não surgiu efeito nenhum no sábado, jogo do Flamengo, já virou, quem é o Neguebinha 2017? O Eric Flores? O Vinicius Júnior lá? O cara deu um balão pra trás, já virou manchete. Sofreu bem, né? É, Neguebinha 2017. Mas eu acho que não vale 150 milhões que o Real Madrid estão pagando, não. Então, agora depois de alguns anos, é fácil de achar publicações dos clubes post no EsporteTV, em que Vinicius Júnior é exaltado pelo mesmo meio de comunicação que o fez virar piada. E esse fato também aconteceu na Espanha. Narrador espanhol que criticava bastante o Vinicius Júnior se rendeu a ele. Veja. O futebolista que se colocou na frente do portero e se baixou na persiana, leva 17 goles na liga, hoje fez um hat-trick, me parece que se está falando de demônio para um total de 21 na temporada, três mais de Champions, mais outro de Copa, é a dizer, parece que... Sim, mas aí, João, tu também has criticado a Vinicius Júnior, por suposto, e tu também has criticado a Vinicius Júnior. Eu estou passando allofatura. Não, 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 que me la estou passando a mim mesmo. Não, 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 não. Bom, eu acho que em esta profissão, somos muito banidosetes, muito banidosetes, que pensamos que sabemos tudo, é bom, na profissão e na vida geral, saber quando tem que pedir para a mim. E a mim, Vinicius me tem tampado a boca. Eu não o veia, chico. Eu mirava e não veia. Eu mirava e não veia. E juzava a Jorge, não, este é um craque, este não sei o quê... E eu disse, não, 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 não. Para um equipo que não é o Madrid Não veia, tirava e não veia E sem embargo, chicos, o cambio que ha dado essa temporada Vinícius é espetacular Pensando nessa tripleta atacante, que bonito O que vai ser muito bonito É que eu creio que essa tripleta atacante O Madrid, sinceramente com o papel Vai ser dominador O futebol mundial Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, inscreva-se no canal Para ajudar na divulgação e valeu!